Galera, voltamos e, bom, nosso último bloco tratando do poder constituinte. Esse aqui, provavelmente, é um bloco mais rápido. Nós temos já nessa nossa telinha o bate-papo sobre o poder constituinte derivado de revisão. Esse é um pouco diferente daquele derivado que nós estudamos fechando o bloco anterior, o reformador. Esse aqui, ele está pautado num dispositivo lá no ADCT. Quando nós estudamos estrutura da Constituição, nós discutimos bastante coisa sobre o ADCT. O ato das disposições constitucionais transitórias. Vimos que são normas transitórias que nasceram com o objetivo. Facilitar essa transição de regime. Normas constitucionais que apresentam força normativa. Um desses dispositivos transitórios, artigo 3º, previu o acontecimento de uma revisão. Uma revisão foi aqui citada, exigida. Olha o que temos. A revisão constitucional será realizada após cinco anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então, a gente percebe que cinco anos contados da promulgação da nossa Constituição, ou seja, em 1993, o constituinte originário exigiu que acontecesse uma revisão. Nessa revisão, vimos ali a possibilidade da alteração do texto constitucional. Ah, então, o constituinte derivado de revisão também teve a pretensão de fazer alterações? Sim, mas alterações por meio de emendas de revisão. E a Constituição traz algumas emendas de revisão. Não são emendas chamadas de constitucionais, mas não deixam de ser emendas constitucionais, mas emendas constitucionais de revisão. Uma revisão teve a pretensão de examinar o texto constitucional, alterar o texto constitucional, mas de um processo legislativo mais simples. Ou, pelo menos, menos exigente daquele utilizado pelo reformador. Perceba, aqui, o voto exigido, maioria absoluta, e não aquela maioria qualificada em três quintos. Mas, nós vimos aqui uma sessão conjunta, ou melhor, unicameral aqui, né? Quando a gente fala de sessão unicameral, muito raramente temos, não são deputados e senadores, mas sim congressistas. Ali, nós não temos votação separada. A votação leva em consideração o todo. Congresso, deputados e senadores. Porque quando você tem sessões conjuntas, em regra geral, você vai ter uma votação de deputado e uma votação de senador exigindo um quantitativo maioria absoluta, por exemplo, de deputados e maioria absoluta de senadores. Se você tem a maioria absoluta de deputados na votação, mas não atinge a maioria absoluta dos senadores, você não está conseguindo aprovar. Aqui não me interessa se o cara é deputado ou se o cara é senador. Aqui eles são congressistas, porque eles estão em uma sessão unicameral. Está todo mundo junto como congressista aqui. Está percebendo a diferença? Então, nesse caso, nós temos particularidades que diferenciam absurdamente o poder constituinte derivado, reformador, do poder constituinte derivado de revisão. E essas diferenças, elas precisam entrar no nosso material, no nosso cadelo, nas nossas anotações como tabela. Acho muito importante você diferenciar a atividade desses dois poderes que são derivados, Todavia, um poder constituinte derivado de revisão, outras regras. Vamos lembrar do reformador, bloco passado? Bom, nós vimos aqui, primeira coisa, sessões separadas, sessões separadas. Vimos mais, essas sessões foram separadas, a exigência de dois turnos em cada casa, lembram disso? Mais, a exigência da maioria qualificada em três quintos dos votos dos membros. E tomem cuidado que sempre quando a Constituição traz uma fração, essa fração, na votação, torna essa maioria qualificada. Tem muita gente que acha que quando tem fração, essa maioria é chamada de absoluta. E não é, não é. Quando tem fração, essa maioria deve ser chamada de qualificada. As frações mais normais que a Constituição nos apresenta, ou a dois terços, ou a três quintos. Nesse caso, três quintos. Três quintos em cada casa, em cada um dos turnos. E aí nós temos aqui a atuação do poder constituinte derivado reformador. Lembrar também que é o artigo 60 do corpo permanente da Constituição, traz pra gente as regras de atividade do poder constituinte derivado reformador. Agora, quando nós olhamos pro derivado de revisão, nós já vimos uma sessão unicameral. Turno único. Nós não vimos dois turnos. Um turno único, onde deputados e senadores atuaram com a capacidade de alterar a nossa Constituição. Mas, a maioria exigida não foi a qualificada. Sim, a maioria absoluta. Arthur, como é que faz a conta da maioria absoluta? A maioria absoluta é muito simples, gente. Você vai pegar o total do órgão. O total do órgão. Olhar pra esse total. Metade. E o número inteiro posterior é metade. Por exemplo, se eu tenho um total de... Deixa eu colocar um número exato aqui. Trezentos. Metade, cento e cinquenta. Número inteiro posterior, cento e cinquenta e um. Você encontrou a maioria absoluta. Sempre tendo como parâmetro o número total daquele órgão. Sempre tendo como parâmetro o número total daquele órgão. A diferença entre a maioria absoluta e a tal da maioria simples, que também é chamada de maioria relativa, mas a gente ainda vai conversar sobre essas maiorias, tá, gente? Mas ainda teremos um momento específico pra tratar das maiorias. Aqui eu só quero que você guarde. A maioria simples, só pra não deixar solto, ela tem como base de cálculo o número de presentes. Então, não me importariam os trezentos, mas sim a quantidade de presentes daquele dia pra fazer o cálculo. Eu tenho trezentos, meu exemplo aqui, mas hoje só apareceram duzentos e cinquenta pra trabalhar. Então agora eu não vou buscar a metade dos trezentos, mas sim metade dos duzentos e cinquenta. E o número inteiro posterior é metade. Essa é a diferença entre absoluta e qualificada, mas calma. A gente ainda vai conversar muito sobre essas maiorias. E mais, lembrar que aqui nós estamos tratando de um dispositivo do ADCT. Artigo terceiro do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Uma revisão que já aconteceu. Aconteceu em 1993. Cinco anos contados da data da promulgação da nossa Constituição. Então, nós não teremos uma outra revisão até acontecer ou até nascer uma nova Constituição. Sob a égide da nossa Constituição, a revisão aconteceu em 1993, não acontece mais. Diferentemente do reformador, que atua constantemente. Legal? Vamos avançar. Tem mais coisa aqui pra gente trabalhar. Bom, espero que você já tenha feito todas as anotações. Legal? Fez? Então vamos embora, porque nós temos aqui... Meus amigos, inicialmente eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa pra você conhecer os nossos professores e a qualidade dos nossos serviços prestados. Eu sou o professor Olack, especialista em concurso público, concurseiro profissional, que somente em 2022, perdão, eu já fui aprovado em nove concursos públicos. É isso mesmo, estou aqui para te ajudar. Olha, se você fizer um investimento mínimo, dez parcelinhas de 30 reais, exatamente isso, só isso, você vai ter acesso ao nosso curso completasso focado para o concurso da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu tenho certeza absoluta que este curso você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para fazer uma excelente prova. Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Fiquem com Deus, um forte abraço, tchau, tchau.